Fala meu povo! Beleza? Aqui é o Joaquim Gomes, mais uma vez aí pra fazer a gente tá criando aí um projetinho, né? Preciso fazer um projeto de uma mulher árvore aí, né? Então, vamos deixar como tema árvore, mas pensando nessa ideia aqui. Tô querendo fazer um projeto em cima dessa mina aqui. Eu pensei em fazer um mix aqui, né? E vamos ver o que vai sair aqui, ó. Já peguei essas duas imagens aqui no Google mesmo, né? E vamos rabiscar aqui. Vamos ver o que sai. É... Deixa eu ver pra onde que eu vou começar. Bom, gostei disso aqui, ó. Ó. Com a... Essa... A... 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 Como que chama isso aqui? Deixa eu ver. Vai aparecer a inglesa ali, né? Ferramenta laço. Isso, pronto. A ferramenta laço, ó. Joguei pra cá. Você viu, né? Cortei lá primeiro, passei. Pã. Joga pra cá. Vou fazer um chifão nessa mãe aí, ó. Acho que fica da hora, hein? Vou fazer um chifão nessa mãe, ó. Ó. Pã. Separar aqui. Vou pegar essa daqui. Esse daqui, ó. Hum... Deixa eu ver. Fica legal. Pro outro lado. Dou um CTRL T. Vou jogar pro outro lado isso aí. Então, vou selecionar. Dou um CTRL T. Hum... Vou virar horizontalmente, ó. Pronto. Tá. Tá. Fica muito louco aqui. Vou dar uma viradinha. Aqui. Fixa meio que aqui assim. Beleza. Vou pegar outra... Uma outra parte aqui, ó. Dá um CTRL T também. Tá na mesma camada da outra, né? Vou virar pro outro lado. Cadê? Hum... Virar... Horizontalmente. Joguei pra lá. Isso aqui subentende-se que tá... Aqui tá muito louco. Não. Subentende-se que... Que tá lá na... Na parte de trás, né? Então... Quando tá na parte de trás, a gente... Deduz que, ó. Tem um... Tem um leve caimento aqui, né? Como se fosse perspectiva, né? Bota no assunto de perspectiva aqui, pá. Vai ficar menorzinho lá, né? Só pra vocês entenderem. Então, aqui, geralmente, eu deixo menorzinho lá do outro lado. Então, essa é a personagem. Pá. Digamos que assim... Esse negócio pode... Como é que acaba aqui, pá. Trazer ele mais pra cá. Se ele... Ferramenta laça de novo. Vai lá pra trás. Vai ficar da hora. Apagar. Bom. Ó, vou unir esses dois aqui, ó. A menina aqui, né? Aqui é a foto dela. Aqui é o do... Da árvore. Vou dar um... Control-G. Viro uma coisa só. Aí eu vou dar um Control-J. E um Control-E. Control-J eu dupliquei, né? A camada. E Control-E eu juntei tudo. Tá? Aí eu... Isso aqui é... É mais... Caso eu precise mexer... Em alguma coisa, eu volto aqui, né? Abro aqui. E... E posso mexer e tal. Mas eu acho que eu não vou mexer, não. Né? Já tá meio que definido aqui, ó. Bom, vou dar uma ampliada aqui agora. Bom, e agora começa o projeto mesmo, né? Como sempre, eu tô usando a mesinha digital aqui. Ó, eu tô querendo pegar o tom mais escuro e eu não tava conseguindo. Eu já ia começar a fazer na própria imagem ali, né? Bom, então vamos lá. Deixa grandão aqui. Nossa, legal que ela tá com essa roupa aí. Dá uma... Uma sensação meio... Meio árvore mesmo, né? Esse tom de caule, sei lá. É, mais uma brisa, né? Bom, então vamos fazer isso aqui, ó. Aí eu vou começar a rabiscar. Né? Tem uma foto dela ali já. E aqui eu vou criando o meu estilo, né? Ó, abaixou pra camada lá de baixo. Aí você pode dar uma... E aí você vem brincando aí. Deixa eu ver mais expressiva. Hum. Eu tô ficando com uma cara muito louca já, né? Eu tô ficando com uma cara muito louca. e eu tô ficando com uma cara muito louca. Boa. Boa. Boa, toma da borracha, você viu? Borracha é monstra. O olho é uma parada muito louca, gente. Então, eu vou deixar um pouco mais pra lá, pra fazer esse olho aí. Vamos ver como é que vai sair mesmo a identidade dessa personagem aí, né? Bom, vou jogar esse aqui um pouquinho mais pra lá. Aqui, né? Ctrl T, branquinadinha. Vai sair mais de lá, né? Mais de cima aqui, né? Acho que tá melhor. Bom, lembra que eu tinha falado que qualquer coisa eu posso voltar pra mexer aqui? É, eu poderia voltar pra mexer lá no original mesmo, né? É, eu acho que eu vou fazer isso. Vai ser mais prático. Tá, vou fechar lá. Vou abrir esse aqui. Ih, mas já mudou de... Então, eu vou ficar aqui mesmo. Ó, e daí eu já só recorto aqui a imagem e tal. Vai ficar mais... Ó, recorto a imagem aqui, ó. Trago ela pra mais... Assim, ó. Pronto. Eu não vou seguir mais aquele caule. Vai fazendo a bagunça aí, vai... Vai saindo. Bom, esse aqui eu vou até bloquear, senão... Depois eu vou começar a desenhar em cima da própria imagem. Opa, tá vendo? Se não fosse isso, eu ia desenhar em cima da própria imagem mesmo. Bom. Vamos continuando aqui. Ah, como esse é um projeto que... Eu poderia pegar e... E criar, né, mesmo. Do... Do zero mesmo ali, né? Só que daí tem todo um lance de... De... De proporção e tal. O que deixaria bem mais demorado, né? Eu vou... Eu vou... Vai ter alguns... Tá? Já tá rolando alguns projetinhos aí que eu tô fazendo. Que... Que eu faço direto no sketch, né? Aí ali eu faço meio que na unha e tal. Porque o intuito é... É fazer alguns estudos de vez em quando. De olho, né? Porque senão a gente fica meio... A gente perde um pouco essa... Se você fica... Focado muito em fazer só esse tipo de trampo assim e tal. Você às vezes vai acabar perdendo a mão, né? Então aqui é legal fazer... É legal fazer assim de vez em quando, mas... Pra quem quer realmente trabalhar com o desenho... Quem quer... É que depende muito, né? O que você quer fazer e tal. Eu... Eu... O meu intuito aqui com o canal é... Primeiramente mostrar um pouco do... De como eu faço alguns projetos aí pra vocês. É... E... Também... Continuar estudando, né? Então... Esses aqui... É um tipo de projeto... E eu tô fazendo os projetos no sketch... Que é... Pra estudar e desenvolver muito essa coisa do... Do desenhar... A olho no mesmo, né? Você olha e... E cria. Isso é bom pra caramba. É essencial. Pra quem quer, por exemplo... Galera da tatuagem... Poxa... É muito importante que... Que consiga... É... Lidar com situações onde... Às vezes você precisa seguir de olho ali, né? Porque rola um... Às vezes você precisa dar uma... Às vezes sai, né? O... A questão da... Do decalque e tal, então... Tem vezes que você tem que ir pela referência, né? É claro que... Quanto mais você manter ali com a... Com a... Com o decalque até o final... É... É o que há, né? Quase que não sai esse traço. Dá uma bacadinha aqui. A princípio eu pensei nesse estudo... Tipo... Essa mina... Né? Ela completamente ali na árvore, né? Mas daí... Fica muito poluído. Fica muita informação, né? Eu até fiz um... Um esboço e tal... Mas particularmente eu não gostei. Eu falei... Ah, não vou nem postar não. Aqui eu tô meio que limitando, né? Aqui no desenho. Como se fosse o... O finzinho dele ali, né? A gente vê como é que vai ficar. Vou jogar uma outra lei aqui... Que eu quero passar direto. Você vai entender o porquê que eu fiz isso. Aqui eu posso apagar, né? Agora... O desenho fica lá... Continua e tal... Isso aí a gente só vai manter esse quadradinho aí. Eu fiz só pra... Por graça mesmo. Vamos ver. Eu gosto dessas coisas aqui. Eu não sei até quando eu vou manter, né? Eu não sei. Eu não sei. É legal Porque assim, você fazendo com uma referência De foto e tal É bacana que ele já te dá uma base muito boa Então assim, não vai ficar aquele problema de Ah, poxa, mas essa mão está estranha Até dependendo de como Se você for fazer de qualquer jeito Por exemplo Sem pensar também completamente Às vezes você dá uma falhada Pode acontecer Do rosto ficar meio estranho O olho ficar meio torto Acontece também Bom Com a minha árvore Vamos colocar Só fazer um pouco de De movimentos aqui dentro De... Que movimento não Quero dizer... Textura, né? Que a árvore tem textura pra caramba E o trenzinho tá chegando Quero ver como é que eu vou Vamos ver aqui mais ou menos Como é que tá ficando Basicamente Olha lá Ah, tá muito louco essa parada já, hein? Opa, tem duas coisas, ah Ó, tem uma falhinha aqui Ó, eu vou botar aqui Eita Eita Bom, agora vamos Vamos fazer uma marcaçãozinha aqui, ó Vamos fazer uma marcaçãozinha aqui, ó Sombra, tá? Tô pensando isso aqui já com sombra Eita Eita Amanhã consegue, né? Bom Bom Esse aqui eu vou abrir, ó Esse é pra ser sombra de sombra, né? Aqui Deixar uma entrada de luz 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 Aqui sombra Luz Vou mudar uma sombra, hein? Fazer meu rasteladão Fazer meu rasteladão depois Nada de novo Nossa, aparentemente, ó Você olha assim parece que tá torto, né? Bom, ó Aperto o r Aperto o r Vamos tentar deixar ela reta aqui Tá vendo? O r você consegue rotacionar aqui, né? Aqui Aqui eu vou criar mais, né? Aqui eu vou criar mais, né? Tá olhando meio de lado Aqui, né? Tá olhando meio de lado, olha aqui, né? Será que eu faço pálpebra eu não faço, tô meio zaiudinha né, zaiudinha do papai O que vocês acham pessoal, deixa o vídeo mais, deixa ele acelerado, vocês preferem ver o procedimento passo a passo, os primeiros vídeos que eu fiz aí no meu canal, eu fazia acelerada né, porque facilitava um pouco né, dava uma facilitada na vida né, o aspecto de se acelera o vídeo né, se acelera o vídeo e põe alguma coisa escrita aqui, você tem que editar depois e tal, dá um trabalho um pouco maior né, é bom que vocês veem exatamente o tempo aqui né, onde que eu tô trabalhando e tal e aí e aí e aí eu vou auxiliar arqueada, você vai fazendo assim muito de perto né, quando depois você vai pra longe, você vai falar, putz que desenho foi da porra você tá vendo né, eu tô fazendo aqui, vamos embora, depois eu vejo o resultado, é bom você me dar uma conferida vamos fazer a boca dela vamos fazer a boca dela essa boquinha de lado mata viu, você vê mesmo com referência aqui né, não é fácil de fazer isso aí, eu acho que fica mais aqui ó, eu vou jogar isso aqui assim ó, vai dar uma sensação, um movimentinho, movimento não, volume, fica dá uma bom, deixa eu tirar um pouco aqui de perto, vamos ver como é que tá ficando, ah tá ficando da hora hein tá ficando legal quem tá curtindo aí já dá um like pessoal, curtiu, já manda um like aí vamos ver como é que tá ficando aqui ó, vamos ver como é que faz essa boca, esse aqui né, vai ficar meu banguela né, dá pra puxar aqui assim ó será que rola assim vou fazer meio que simplificado vou marcar aqui no queixo puxa, será, ai ficou bom acho que ficou legal né show show vou mexer no R de novo pum o legal do, esse R aí pessoal vamos lá, por exemplo se você aperta o shift, ele vem vindo tipo assim ó tic 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 tic, encaixando entendeu então depois pra retomar e voltar pra onde queria, funciona legal pra volta, quero dizer pra voltar pro, pro, pro sentido que estava né bom, deixa eu pegar aqui, ver um pouco mais de sombra talvez eu não precise disso aqui ó bom pessoal, fiz algumas marcações aqui o rosto dela vou tirar aqui agora esse maxilar aqui ó, essa orelha tá meio deslocada vou trazer a orelha dela pra cá ó pego o L lá, faz o L, faz o L bom ó, aqui já vi um pouquinho do conhecimento de desenho né se eu deixasse lá, onde tava a habilidade dela tá muito embaixo primeiro tava muito embaixo, tava pra lá né coincide lá com o desenho né mas pra quem manja um pouquinho de anatomia né não sou não sou mestre pra falar disso mas pra quem já conhece um pouquinho de anatomia sabe que tá meio errado mas se você pegar pra analisar sempre tem uma outra coisinha aqui que você pode melhorar né bicho desenho é coisa de louco você nunca tá você sempre pode melhorar então um dos objetivos eu tô fazendo os vídeos aqui é pra me obrigar a evoluir mais entendeu então ao mesmo tempo que eu mostro um pouco do que eu sei vou estruturar isso aqui assim ó bom eu falei aí da orelha né eu olhei pra mim aparentemente tava meio estranho eita esse negócio aqui tem que vir um pouquinho mais pra cá também ó eipa achei quase toda essa estruturinha aqui ó pra encaixar aqui tá ele já fica mais harmônico então a orelha o que que eu achei estranho aquele negócio da orelha a orelha geralmente ela fica aqui ó nessa base do olho entre sobrancelha a olho então ainda posso levantar um pouquinho mais aqui e nariz entende? aqui você pega o desenho de anatomia e tal você você vai ver você vê né que doido né que daí você fala poxa mas você tá mas você tá com o desenho você tá com o desenho por cima aí e parece que tá errado é que assim você viu ó ó a resolução do desenho não é não é das melhores resoluções então as vezes você dá uma escapada ali cara não é porque tá na foto as vezes a foto tá com Photoshop né não sei se pra pra quem é mais antigo aí chegou a ver teve um uma uma propaganda que passou até na Globo aí e e e a mexeram tanto no na edição do vídeo assim que a mina não sumiu é uma atriz da Globo lá porque a a mulher não tinha umbigo assim ela tava na praia eu comecei a meio que na praia assim e a mulher não tinha umbigo assim algo muito louco bom vou unir aquela né ó vou juntar aqui agora não vou nem juntar agora então assim não dá pra confiar em tudo que vê as vezes você você vê aquelas fotos de revista mulherada tudo mais gérrima né tem coisa mexida ali dá uma pesquisada no entanto que a galera mexe em 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 vídeo que você vai ver de assustar mano muda completamente ó precisamos jogar isso aqui né o que vocês acham e dá uma destacada a mais né mas eu não sei porque também vai vir o cabelo aqui né bom vamos ver vamos dar uma definida aqui então basicamente aí você já vamos lá pessoal bateu o cansaacinho desenho aqui desenho assim você vai fazendo se o cara aqui cansa e tal dá uma parada toma um café e volta bom bom basicamente é era a questão de traço era isso que eu queria mesmo né resolvi e agora eu vou criar uma outra camada para rastelar vou abrir meu rastel aqui ó acho que eu vou passar a usar ele bom então vamos lá deixa eu pegar uma foto dela aqui e lá vamos nós vamos lá vamos lá vamos lá essa parte é eu sempre embaço bastante aí na questão de das sombras assim do rastelo as vezes eu faço rastelo sombra e tal depois eu não gosto eu embaço bem aí nessa esse aspecto aqui vou tentar seguir assim ó vamos ver se me agrada até o fim e aí o ou 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 eu vou passar aqui e depois eu... É legal fazer essa separação porque depois... Ah, errei aqui. Ó, mando borracha e já era. Mas tá tudo na camada do traço, aí você tem que ter o cuidado ali, né? Tem que ter o cuidado ali para tirar a sombra e manter o traço sem... Aí o traço fica todo picotado depois. Então procuro já separar aí. Dá para fazer, né? Dá para fazer sem. Ficou muito escuro ali, hein? Vai ver se bem que está batendo luz ali, né? Tchau. 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 Epa, mexei né, tá de volta, achei que tava na tela do Photoshop, tava olhando a tela da... do vídeo que tá sendo gravado. Ó, não vou cruzar não, eu já ia vindo cruzando ali né, opa, fui até onde eu precisava hein. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que borracha, gente. Olha que legal o efeito, hein? Isso que é legal, né? Dividir as coisas. Deixa eu jogar, pesar um pouquinho a mão, né? Aproveitar um pouco ali a pálpebra, né? A sombra de leve aqui, né? Vamos lá. A parte aqui eu vou ser bem escura. Vai escurar mesmo, vai dar o volume ali, ó. E já pode manter um pouquinho o degradê. É igual aqui, aqui pode escurecer um pouco mais também. E... E aí... E aí... As bases, né? Vai ficar mais pesadão. Ó... É legal. O movimento do cabelo vai seguindo, né? É legal seguir o movimento. É legal. É legal. Tenta seguir mais ou menos ali a questão de luz e sombra, né? Aí eu fiz uma mexona ali. Aí quanto mais enjoado você for, você pode dar atenção nessa questão de luz e sombra, hein? É... Que aí enriquece pra caramba, bicho. Pois é, bicho. Talvez passando aí agradecer a quem tá aqui até agora, hein, pessoal. É legal, hein? Isso aqui não é fácil nada. Tá um efeito legalzão, hein? Bom... Ó... Opa... O braço não vou deixar tão escuro, não. O que eu vou fazer aqui... Um... Epa... Vou fazer assim, ó... No sentido só. comer base aqui ó, dá para pesar um pouco mais, aqui para baixo também né, pesa um pouco mais aqui, para o subaco, vou jogar uma sombinha de leve aqui ó, e agora aqui ó, a parte da árvore né, basicamente aquela parte lá de cima, aqui você pode ficar mais livre né, uma sombra mais solta aqui e tal, claro que é aquela véi, pensando de onde vem a luz e tal, você pode ser muito enjoado cara, e quanto mais enjoado mais louco vai ficar o desenho, essa região aqui basicamente estou fazendo muito sem pensar em luz e sombra, as vezes o pessoal pode comentar aí e falar, poxa não, mas a luz está errada aí né, bom, para seguir um pouco da linha, da ideia, se a luz vem daqui, então, você pode meio que seguir um padrãozinho aqui né, ah tá, então vamos fazer a sombra aqui, então lá tem a sombra aqui ó, mais ainda, separar para, separar mesmo para, para querer fazer tudo certinho o cara, aí você vê né, já deve fazer quase 40 minutos que a gente dá aqui batendo papo se não fizer mais né, vai ter momentos aí que eu vou ter que fazer um pouquinho mais rápido justamente por essa questão aí né, porque senão vocês ficam esperando muito, não sei quantos conseguem segurar até o final aí, tem tanta coisa aí para ver né, aí comenta aí, comenta aí no post que daí eu vou entendendo se é melhor fazer vídeos curtos, vídeos mais longos, que desenho é isso cara, você tem que ver mesmo, eu já vi tantos desenho, tantos vídeos aí dos caras tipo uma hora, duas horas e para aprender tem que ver mesmo e tem que fazer né, tem jeito não, bom, a sombra acabou aqui ó, vou tirar os excessos aqui, basicamente isso é o resultado final, vou juntar tudo aqui ó, peguei lá em cima, apertei o shift, fui até onde eu quero fechar, aí se eu der um Ctrl G eu criei uma pasta né, vai ser ó, pum, aí fica tudo uma coisa só, opa, criei mais de uma pasta, ah tá aqui, isso aqui, ah tá, o desenho original lá né, não sei por que ele não tá deixando eu pegar, ah tá, deve ter um bloqueado ali né, lembra que eu bloqueei um para não, que é esse cara aqui ó, nossa, prontinho, ixi, e aí que eu tô fazendo melhor, eita, ele tá aqui ainda né, beleza, e pronto, resolvi, resolvide-se, bom, vou deixar grandão aqui ó, era fazer uma camiseta muito louca aí ó, é isso pessoal, tá aí mais um desenho, aqui ó, vou dar uma lapidada né, vou deixar isso aqui assim né gente, deixa vocês irem embora sem finalizar meu nome, aqui ó, aqui ficou uns, umas baguncinhas ali ó, que deve ser do outro que tá aqui, aí, beleza, coloca mais uns pontinhos aqui, opa, esse aqui tá onde, será que tá aqui, opa, tá aqui, basicamente é isso povo, obrigado, pra quem conseguiu ficar até aqui, agradeço muitíssimo, põe aí, hashtag fiquei até aqui, vou ficar feliz em saber, tamo junto, tá aí mais um vídeo, pro canal, curte, compartilha, assina o canal aí, clica no balangodango aí também, é nóis, valeu, abraço.